Eu vou dizer pra vocês, se o Dakota Bob Singer for eleito presidente, podem dizer olá ao socialismo de esquerda. Porque eu garanto a vocês, ele vai seguir o manual globalista do George Soros ao pé da letra. Primeiro, vai oprimir os cidadãos e confiscar suas armas. Segundo, vai divulgar a merda toda pelos ditos canais de notícias. E terceiro, em todas as salas de aula do país, vão ensinar seus filhos a odiar a América, a Constituição e o direito ao porte. Bom pra nós. A maioria é silenciosa e a associação vote de rifles. Mas eu garanto que estamos armados e prontos pra reagir. Obrigado por ver essa... Oi, Chelsea. É o seu dia de sorte, bom, por assim dizer. Você é minha boa ação de aniversário. Não chega mais perto. A vida é um presente maravilhoso. Jogar a sua vida fora seria um verdadeiro tapa na cara de Deus, não acha? Você não quer ir pro inferno por toda a eternidade, quer? Eu sou judia. Tá, que seja. Mas sai logo dessa beirada aí, vai. Talvez você não saiba disso porque é judia. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Usaram a data de um festival pagão. E adivinha? A minha vida inteira as pessoas tentaram me controlar. Minha vida inteira. Gente rica, gente poderosa. Tentaram me amordaçar, me anular. Me manter impotente e obediente como se eu fosse a porra de um fantoche. E olha só, funcionou. Porque eu deixei que funcionasse. E adivinhem, se eles podem me controlar, então podem apostar que podem controlar vocês. Estão fazendo isso, só que vocês não percebem. Para mim chega. Obrigado pela audiência. Forte abraço do canal Vander Reis. Link do Telegram de informações restritas na descrição. Se inscreva também na plataforma Odis e que lhe paga assistindo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.